Minha mãe hoje está com o pôr, ela está em cima do marco. Hoje eu vou manchar a gente, e ver se você vai deixar a gente. Eu estou achando, mas eu vou juntar aqui, lá e vou lá. Se eu for a cozinha, eu também vou juntar. É a terra da pão. Até pra lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu esqueci, mãe, porque tinha arroz aí e fritava. Mas eu senti o que foi, mas aí foi. Tá bom. É, eu vou passar a carne aqui. Aqui dá a legula, aqui dá a legula, aqui dá a legula. Vou guardar, tá? Pode, quer que eu vou cruzer o outro, né? É, pode. Vamos almoçar também? Vou guardar o outro. Eu já tô com fome. Eu já tô com fome, né? Eu já tô com fome, né? E a pontinha aqui. Essa aqui? Essa aqui? Essa não, pessoal. Ela é grande, aqui, ó. Ela tá mais adesão. Ela tá mais adesão. Ela é funda. Ela é funda. Ela é funda, mas é pequena. Ela é funda, né? Aí, você veio. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não, olha, tem essa errada. Ela tá enganando. Eu não, ela vai fazer a conta, eu vou minha gente ganhando com isso aqui. Tá vendo? Uma, uma, uma e meia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.